Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Sintonizados em Cristo, diretamente aqui nos estúdios da TV Polo de Cubatão. E hoje a nossa convidada especial é ela, Evelyn, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Obrigada. E também tem o seu músico, adivinha quem é? Ale. Seja bem-vindo, Ale. Todo mundo já conhece o nosso mascote aqui do programa, né? Quando não tem um músico, aí tem o Severino. E o Severino é o Ale. Mas ele é bênção do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, tá, Ale? Evelyn, conta mais a tua história, onde foi que você se converteu e tal. Qual foi a igreja que você achou primeiramente? Conta mais sobre a tua história. Boa noite. Eu sou convertida na Igreja Vida Nova de Cubatão. Foi lá onde eu aceitei Jesus. E é onde eu sirvo até hoje, aqui no Centro Familiar de Cubatão, da Vida Nova. Que bacana. E você foi a primeira igreja, assim, tu olhou pra ela e falou, é aí que eu quero estar. Foi, foi. Como é que eu posso explicar? Um amigo meu me levou num culto. E, engraçado, que foi um dia depois do meu aniversário. Um dia depois do meu aniversário, ele falou assim, é, vamos pra igreja? Aí eu meio que falei, ah, então vamos, né? Cheguei lá. O dia que eu me converti foi quando faltou luz na igreja. Pô, calma aí. Teve blackout, né? Teve blackout. Apagaram mesmo as luzes pra cantar parabéns mesmo, né? De verdade, né? Não tinha, é, toda a iluminação não tinha nada. Aí, o que que aconteceu? Eu lembro que das luzes de emergência estariam ligadas. E o pastor desceu do púlpito e começou a pregar ali mesmo. Ele começou a andar nos corredores da igreja e começou a pregar ali. E não tinha louvor, não tinha, sem microfone, sem nada. E ele foi pregando. E ali o Espírito Santo de Deus começou a queimar o meu coração. Que bacana. E assim, às vezes, como fala, às vezes tem toda uma orquestra pra gente fazer um culto, né? E às vezes foi daquele jeito que o Senhor escolheu pra tocar no meu coração. E foi dessa forma bem simples, foi quando o Senhor tocou e eu aceitei Jesus. Não precisou do louvor, não precisou de instrumento. Não. Foi apenas a palavra de Deus que te confortou. Foi, exatamente. Que legal. Você foi sozinha? Foi com esse amigo. Ele me convidou, né? E eu fui lá. Ele já era da igreja? Não, não era. Não era também? Não, não era. Ele convidou você? Sem ser da igreja. Ele era um sobrenatural aí mesmo, hein? Foi, foi. Que legal. Aí vocês dois aceitaram ou foi só você? Então, só eu. Depois, o que acontece? Eu passei a orar pela vida dele pra que ele aceitasse Jesus. E hoje ele é também cristão. Só que ele não é da vida nova, ele é da Assembleia. E é meu amigo, eu considero ele como o professor do meu irmão até hoje. Eu tô tentando fazer escola ali também. Você vai mais pra igreja? Tá indo pra igreja ali? Tá indo, desculpa. Não precisa não. Eu ia levar ele lá pra ver se muda a vida dele. Tá precisando um pouquinho, sabe? De vez em quando. Ele é bem. Deixa eu te falar. Você louva ao Senhor desde pequena? Ou assim, porque às vezes a pessoa fala, pô, você converteu com quantos anos? Com 25. Com 25. Mas às vezes já escutou alguma música? Algo parecido? Não sei se tu cantava por músicas diferentes, sem ser gospel. Tu fazia esse tipo de trabalho ou não? Não, não. A parte do louvor mesmo entrou depois que eu aceitei Jesus. Ah, sim. Hoje, como eu falo que é até interessante a gente falar sobre isso, porque existem vários cantores gospel que cantam desde pequenininho. Eu não. Eu já comecei, vamos dizer assim, na fase adulta. A minha vida com música não tinha nada a ver com louvor. Era na parte da banda. Eu participei da banda musical, da banda marcial. Então tu já tinha, então... É, uma questão da música ali. Da música tinha. Desde pequena, então. É, desde pequena eu participei. Só que assim, não tinha nada a ver com igreja. Era um ramo totalmente diferente, que eram as músicas mais eruditas, que a gente ficava ouvindo, até mesmo pra montar coreografias e tudo mais, que eu era da parte do corpo coreográfico. Mas eu ouvia muito. Tem coisa boa aí mesmo, hein? De Deus mesmo. Você fazia coreografia nas músicas? Exatamente. É dança? É. É uma... Como posso dizer? É uma coreografia marcializada. Era a parte marcial, não era bem um balé, nada dessas coisas. Tipo gestos. Exatamente. A gente usava os instrumentos como lanças, espadas. E a gente fazia como se, por exemplo, a banda tá tocando e como se a pessoa... A pessoa olhasse para aquele grupo de pessoas fazendo coreografia e como se aqueles instrumentos que estão sendo tocados, estão sendo manuseados, saíssem dele o som. Entende? Mas hoje você só louva o Senhor, né? Só louva o Senhor. Isso aí você não te pertence mais. Não. Eu falava pra Deus o seguinte. Eu falava, Senhor, quando eu me converti, eu era completamente apaixonada por essa área. Completamente. E hoje? Aí eu falei pra Deus, eu preciso de um novo amor, de acordo com a Tua vontade. Então vamos louvar o Senhor, então. Conforme a Tua vontade. Tu já falou tudo. Ao teus pés estou Pra render tudo Eu sou a Ti, tudo o que eu tiver Receba aqui, Senhor O meu perfume e minhas lágrimas Que vou cair Hasta um olhar em Teu rosto Fui perdoada logo que te vi Em todos os meus tesouros, Deus Vou derramar diante de Ti Eu quebro meu vaso Quebro meu vaso Ao teus pés Aos pés Aos pés do meu Amado Deus Eu quebro meu vaso Quebro meu vaso Ao teus pés Aos pés do teu Amado Deus Não me importa o preço, Senhor Não me importa o preço Amém Legal nesse estilo dela, né? É bem calminho, né? Bem gostoso de ouvir, né? Bem doce, né? Falo que tem É verdade que tem músicas Tu sente até o cheiro Suave Sim É verdade isso mesmo? Existe mesmo? Existe sim O cheiro que você fala assim Nossa Tu tá É como falar Algo sobrenatural E quando não Você até escuta Aqueles Eu digo Eu vivi essa experiência Há duas semanas Eu estava louvando Na minha casa E de repente Eu comecei a ouvir Como se fosse Um som Que não era Daqui Não tava reconhecendo Sabe? Não era reconhecível Eu falei Meu Eu acho que os anjos Estão tocando também Eu consegui ter Um ouvido Pra ouvir E isso foi a maior confirmação De que a presença de Deus Estava dentro do meu lar Naquele momento A gente vai bater mais papo, hein? Tô gostando Tô gostando Da entrevista aqui Ale, você é mais ou menos Eu tô gostando, tá? Capricha mais no violão aí Porque a voz da mulher É sensacional E você que está aí Nos assistindo Não saia do sofá Continue sempre Sintonizados Olá Você é um representante político? Ocupa algum cargo público eletivo? Ou seria um gestor público? Hum... Talvez você trabalhe Em uma biblioteca É um bibliotecário? Uma bibliotecária? Ah, já sei Você é um profissional Do setor do livro Não? Ok Você é um educador O Departamento de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas Da Secretaria Especial de Cultura Do Ministério do Turismo Elaborou quatro cartilhas Para orientar os agentes dessa rede Como somos muitos Cada cartilha foi pensada Para dialogar com um público específico Partimos de temas comuns Como os marcos regulatórios, por exemplo Mas nos aprofundamos No conjunto de saberes Pertinente a cada grupo Tudo isso seguindo como base As dimensões simbólica Cidadã e econômica Sabia que ao investir em cultura Valorizamos nossas tradições Nossa cidadania E ainda podemos gerar trabalho Renda e colaborar com a economia brasileira? Pesquisas revelam que o setor editorial No qual o livro está inserido Tem o maior impacto individual Na economia da cultura Se você faz parte dessa rede Acesse o site E baixe a cartilha do seu interesse Boa leitura Excelentes práticas E viva o livro! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Voltamos ao nosso segundo bloco Diretamente aqui Nos estúdios da TV Polo Com o programa Sintonizados em Cristo A cantora e adoradora Evelyn Está aqui nos nossos estúdios Seja bem-vinda novamente Mas eu quero uma coisa de você Conta aquele testemunho Que tu falou aqui Nos bastidores Sim, eu vou contar assim Desde quando eu me converti Eu sempre orei muito Para que a minha mãe A minha família Aceitasse Jesus Cristo E quando eu recebi O batismo com o Espírito Santo O Senhor me mostrou um sonho Aonde eu vi a minha mãe E a minha avó Aceitando Jesus Estão lá na glória Praticamente E o ano de 2020 Foi um ano difícil Para todo mundo Muitas pessoas se perderam Muitas pessoas E minha mãe foi uma delas Eu perdi minha mãe E meu pai Em 2020 De uma vez Os dois Eu internei Os dois E aonde Foi uma experiência Com Deus Porque Nada podia Ninguém podia entrar no hospital Ninguém podia Falar com ninguém Era só Relatório Através Do telefone E eu sempre Bateram ali Eu falava Senhor O Senhor me prometeu Que quando A minha mãe Iria aceitar Jesus O Senhor me prometeu E eu lembrava a Deus O tempo todo Sabe Tipo Eu falava Senhor O Senhor me prometeu O Senhor me prometeu E foi quando Deus permitiu Que eu passasse esse tempo Eu fiquei 5 meses E 10 dias Dentro do hospital Com a minha mãe Eu lutei bastante Porque eles não deixavam A gente entrar E eu consegui O Senhor abriu as portas E eu consegui entrar Lá no hospital Para ficar com a minha mãe E eu falava Deus Eu preciso da oportunidade Porque eu já vinha pregando Para a minha mãe Desde quando Eu me converti Sabe Então essa semente Já tinha sido plantada Desde quando Eu me converti Eu estou ali falando Eu colocava livros Que minha mãe gostava Muito de ler Eu colocava livros Evangélicos Para ela Toda vez que ela ia viajar Ela ia para algum lugar Eu sempre deixava Um livro ali Ou então sempre Quando ela estava em casa Eu sempre ficava Na casa dela E colocava louvores Para ouvir Até mesmo No momento que eles Estavam lá Fazendo churrasco Eu colocava um louvorzinho Ali para Sabe De atrair Cativando E a minha mãe Teve 70% do cérebro Comprometido E todo mundo Falava assim Que ela não Ia mais Ouvir Não estava Um vegetal Só que o Espírito Santo De Deus Me dizia Outra coisa O Espírito Santo De Deus Me dizia Que ela estava Ouvindo E aquele era o momento Que eu ia passar Com ela E doía demais Não vou mentir Porque é uma dor Eu vi minha mãe Sofrer muito Só que eu também Eu bati o pé E eu falei Não Eu não vou desistir Até que ela Aceite Jesus E eu lutei Durante cinco meses E dez dias Com a minha mãe Eu lia a bíblia Para ela Eu cantava louvor Esse foi o lugar Onde eu mais Louvei a Deus Foi dentro do hospital Ao lado da minha mãe Tanto Dentro Do tempo Que ela ficou Na UTI Tanto o tempo Que ela ficou No quarto E eu Chegava lá Às vezes Passava a noite Em casa Por causa dos meus filhos Mas eu já ia logo Todos os dias De domingo a domingo Falando para o Senhor E foi quando Antes da minha mãe falecer O Senhor me deu um sonho Falando que iria levar Só que Deu a gente Para a gente Como é que eu posso dizer Eu falava Senhor Eu preciso de uma certeza De que ela Aceitou Jesus E quando a minha mãe Desceu de novo Para a UTI Que ela já não estava mais Aceitando alimentos E nada Então a gente Eu fiz a oração De novo E foi quando ela Apertou a minha mão Quando eu falei Se ela aceitava Primeiro eu comecei Dizendo Não mãe Você vai sair dessa Você vai sair Só que ela Não queria mais Né Então eu falei Tá bom mãe Eu entendi Que a senhora não quer Que toda vez Que eu pegava na mão dela E falava Você vai sair dessa Ela tirava a mão Toda vez eu pegava de novo E ela tirava a mão E eu falei Não Vamos lá Então mãe Já entendi Que a senhora Não quer mais Ficar aqui Né Então A senhora quer aceitar Jesus E foi quando ela Segurou A minha mão Ela segurou a minha mão E foi quando eu entendi Que na verdade Ela tava aceitando Eu fiz a oração De confissão Com ela Né Foi no dia 12 No dia É Foi no É isso mesmo No dia 12 Eu fiz a oração De confissão Com ela No dia 12 Meu irmão Foi a visitar Porque eu acho Que ela só tava esperando Meu irmão ir visitar Pra se despedir dele Né E no dia 13 A minha mãe Chegou a falecer Então Esse foi o maior testemunho Da minha vida Porque Foi uma promessa Que o Senhor me fez Há 10 anos atrás Na minha conversão De que a minha casa Iria ser salva Hoje eu oro Pela vida da minha avó Pra que ela aceite Ela Minha avó Tem 93 anos Né E a gente tá Nesse período De oração Pra vir Pra ver se ela aceita Esse Como fala O pedido Fala pra aceitar Jesus E ela fala Não Não quero Mas eu tenho certeza Que o Senhor Que é o que convence Né Ele vai entrar No coração dela Vai convencer Ela Então eu creio Que isso vai acontecer Porque existe essa promessa A promessa sempre foi Pra minha mãe E pra minha avó Então hoje eu luto por ela Amém Vamos levar mais um louvor Vamos Pra Deus confortar Os nossos corações Sim, claro Meu Jesus Salva Outro igual Não Todos os dias Eu quero louvar As maravilhas De teu amor Consolo Amém Força e refúgio É o Senhor Com todo o meu ser Com tudo o que sou Sempre te adorarei Aclama ao Senhor Toda a terra E cantemos Por ter majestade Louvores Amém Montanhas Se prostem E fujam Os mares Ao som De teu amor De teu amor Alegre Te louvo Aleluia Glória a Deus No terceiro bloco Vou deixar você louvar mais É, eu gostei Gostei Vai ter um louvor agora especial Que já vai estar preparando Nesse intervalo E vocês que estão aí assistindo Não saia do sofá Sempre continua Sintonizados Já parou pra pensar Que cozinhar Pode ser uma atividade libertadora? Cozinhar Além de ser mais barato Saudável E lúdico Também traz autonomia Para escolher O que comer Você sabe o quanto vai De sal De açúcar E de óleo Em cada refeição Para ser livre mesmo A prática de cozinhar Precisa ser compartilhada Por todos Mulheres Homens E crianças Cozinhar Cozinhar é mais do que apenas Gostoso e divertido É comer livre De alimentos Ultraprocessados Uma iniciativa do IDEC Instituto Brasileiro De Defesa do Consumidor O Brasil está pronto para retomar o turismo E você Pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar Foram mantidos negócios e empregos no setor E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos Prontinho Remarcado Além de investimento em infraestrutura Viaje pelo seu país O Brasil está pronto para o turismo E você Pronto! Para o Brasil Ministério do Turismo Governo Federal Pátria amada Brasil Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições A urna eletrônica não é conectada à internet Nunca foi comprovada nenhuma fraude O voto é auditável Faça sua apuração pelo boletim de urna Várias instituições participam de testes públicos E comprovam a segurança do voto Urna eletrônica É segura É fácil de checar É do Brasil Voltamos ao nosso terceiro e último bloco do programa Sintonizados em Cristo Cantora e adoradora é a nossa convidada especial Ela, Evelyn Ela cantou muito bonito, né? Tu gostou, Alê? Foi forte Foi forte Deixa eu falar uma coisa Eu quero agradecer os apoiadores culturais Que é a Academia Fórmula do Corpo O pessoal gosta de fazer atividade física Vai lá, frequentar, vai conhecer Fica no centro de Cubatão Também a tenda O pessoal ama de comer um lanche bacana Um x-solada Um x-burger Um pastel Algo que você possa saborear aí Que você gosta bastante E também a BS e moda Que sempre está ajudando aí A TV Polo Como apoiador cultural Aqui também do programa Sintonizados em Cristo Quer mandar um abraço? Um beijo? Manda agora Aproveita Vou começar por você Pra tu ir rápido, entendeu? Não tá merecendo muito não Manda um beijo com a minha filha Olha, que filho lembrou da filha, hein? Sempre lembro Eu não lembro, não Vai, pá Um beijo Com a minha filha, Isis Qual o nome dela? Isis Foi você que escolheu o nome? Lógico Isis Radassa O que? Isis Radassa Aí tu quis colocar nome artístico também Lógico Tá, certo, vai Quem mais? A minha família toda E a mulher, rapaz E a família esposa É isso, Jô Faltou isso Tu fala da filha E tu já vai pra família E a esposa tu deixa de lado, né? Família vai tudo Ah, já é um pacote Pacote Tá, certo É, velho Desculpa pelas brincadeiras, né? Eu me entendo com ele, tá bom? É o nosso mascote aqui Eu quero agradecer a Marcela Que me ajudou no início do meu ministério, né? Eu gostaria de agradecer também ao meu professor de hoje Que é o Dril Quero mandar um beijo pra ele Ele veio aqui Ele é uma benção, né? E quero agradecer, mandar um beijo pra Vida Music Que é o louvor lá da Vida Nova, a Vida Music Pra minha família também Mandar um beijo, um abraço pra todos da minha família Legal E com isso vamos levar mais um louvor, né? Com muita gratidão a Deus Porque a honra e a glória e o louvor é pra ele, né? Tudo, tudo Porque ele, porém, para ele são todas as coisas Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Porque dele, por ele, por ele, para ele são todas as coisas A ele, por ele são todas as coisas A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória Para sempre, amém, 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 amém Quão profundas, amém, 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 amém A glória e amém, 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 amém E amém, 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 amém Amém, 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 amém é que marcou a minha história, marcou a minha vida. Olha... Assim, rápido, assim, tu sabe? Então, eu acabei ministrando ele aqui hoje. Qual que é? Foi o Quebra Meu Vaso. Quebra Meu Vaso foi... Vamos finalizar com ele, então? Tudo bem. Só o refrão? Vamos finalizar o programa? Ou melhor, acho que eu vou cantar um que eu cantei pra minha mãe, Leito de Morte. Pronto, exclusivo. Pode ser? É, exclusivo, tem que ser aqui. É aquele que é bem antigo, que fala assim, é... Tem que ver que cês sabem, né? Vai lá. É... Tu és soberano sobre a terra sobre o céu tu és senhor absoluto Tu... Vamos tomar? Olha... Pegou na hora, hein? Ele é... Ele é... Ele é... Ele é bobo! Não, olha... Vai! Tu és soberano Sobre a terra Sobre o céu Tu és senhor absoluto absoluto E tudo que existe acontece... acontece... Tu sabes muito bem Tu és tremendo... Aleluia... E você que está aí sentado e nos assistindo... Quero agradecer pela audiência e sempre continue sintonizados e... jätte teremos... Eu... Eu... todo tô Eu... de... Io... Legenda Adriana Zanotto